Sonhou com príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com as suas amigas Que é solteira e também tá com o coração maliciado Poando baixo é o time do quebra-voço Que chamou no rebolado e disse vagamora bobo Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de siroque Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de siroque DJ Jorginho na produção de novo Sonhou com príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com as suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O ano bota o time do quebra-voço Que chamou no rebolado e disse vagamora bobo Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de siroque Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de siroque Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Daru 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 é o Kevin na função Sonhou com príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com as suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O ano bota o time do quebra-voço Que chamou no rebolado e disse vagamora bobo Bota o coração na geladeira E a piscirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de siroque Música Combinais do camarote Adipos Coz Coz